Bom, o meu trabalho é intitulado Indicador de Similaridade do Discurso Parlamentar Análise do Comportamento das Coalizões Partidais. Esse foi um trabalho desenvolvido num estágio pós-doutoral lá no Departamento de Engenharia Elétrica da Unibê e trouxe alguns resultados interessantes. Por que é importante estudar o comportamento das coalizões? Por que nós estamos num sistema de presidencialismo de coalizão como definido por Sérgio Abranches onde a organização do Poder Executivo tem como base a formação de grandes coalizões partidárias. Na prática, o governo precisa de base no Congresso Nacional para poder tocar a sua agenda de políticas. E o próprio texto constitucional, no seu artigo 17, parágrafo 1º ressalta que os partidos têm autonomia para adotar critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias. Até 2017, as eleições proporcionais também admitiam coligações. Depois da Emenda Constitucional 97, de 2017, isso ficou restrito às eleições majoritárias. E ainda diz o texto constitucional que as normas de disciplina e fidelidade partidária devem ser constantes dos estatutos dos partidos. Só que o texto constitucional não diz o que é disciplina, ele não define disciplina nem fidelidade. E a literatura em geral, a doutrina em geral, define a disciplina como a obediência do parlamentar ao votar segundo a orientação do líder partidário. Se ele vota de acordo com o líder, ele é disciplinado. Se ele vota contra, é indisciplinado. E a fidelidade partidária se define pela permanência do parlamentar no partido após a eleição, ou se ele migra de partido. Se ele permanecer, ele é fiel. Se ele migrar, ele é infiel. Vejam que a disciplina partidária tem um parâmetro bem definido de mensuração. Mas a fidelidade é o único fato que determina. Então, a proposta aqui, visto que também a literatura diz que a fidelidade partidária traz um contexto de alinhamento entre o parlamentar e o partido político, num âmbito ideológico, será que teríamos condição de identificar esse âmbito ideológico dentro das coalizões e, de alguma forma, medir essa fidelidade partidária ao longo do tempo, não só naquele fato único de migração do parlamentar? Bom, o discurso é talvez um bom caminho, visto que Michel Peixot, um dos mais renomados nomes na análise do discurso, disse que o discurso é uma prática ideológica, política. Então, existem traços ideológicos dentro do discurso. E aí, o objetivo do estudo era identificar convergência ideológica por meio de algum parâmetro mais específico de medição. Então, primeiro, algumas premissas foram aqui definidas. Por ideologia, vamos considerar ideologia político-partidária, não vamos discutir de forma filosófica a questão da ideologia, mas como ideologia político-partidária, um conjunto de orientações políticas com o qual um partido se compromete. bom, e como medir, então, uma convergência ideológica a partir dessa definição? Seria possível verificar a forma como se manifestam os parlamentares da base, se o discurso tem similitude, similaridade? Bom, também, seguindo em New Orleans, que é a pioneira da análise do discurso no Brasil, ela diz que não há nas palavras sentido que não seja determinado ideologicamente. Então, sim, se nós tivermos condição de analisar o que os parlamentares estão falando, quando defendem as matérias discutidas, então, nós conseguiremos identificar traços ideológicos e até aferir, de alguma forma, a fidelidade partidária daquele parlamentar. Então, o indicador precisa ser capaz de captar o comportamento de um parlamentar, mas também de um conjunto, que seria a coalizão. E, se possível, identificar outros achados da literatura, como o de Reisman, em 2016, onde ele diz que a composição das coalizões se submete à lógica eleitoral. Ele e diversos autores tratam desse assunto. Bom, como o objetivo é encontrar pontos ideológicos, os pronunciamentos tratados neste estudo foram extraídos no pequeno expediente, que é aquela parte da sessão ordinária em que o parlamentar tem cinco minutos para falar, ele se inscreve e fala livremente. Então, não existe ali pressão das bases para que ele fale ou defenda uma determinada ideia. Ele pode falar o que ele quiser. E também tem um dado que mostra que, da legislatura 51 a 54, 88% dos deputados fizeram pelo menos um discurso no pequeno expediente. E o grande expediente, como a inscrição e o tema também são livres, foi utilizado. Já na sessão ordinária, na ordem do dia, nem todo parlamentar tem a oportunidade de falar. Por isso que o nosso escopo se resumiu a essa parte da sessão ordinária. Eu também utilizei o processamento de linguagem natural para isso e a abordagem do saco de palavras, que consiste em segmentar o texto em unidades menores, tokens ou palavras. E, para isso, analisei mais de 150 mil discursos proferidos em plenário durante o pequeno e o grande expediente. Só que, na verdade, o saco de palavras dessa pesquisa foi formado não por palavras independentes, mas por bigramas, que são conjuntos de duas palavras. Mas não qualquer bigrama. Um bigrama que possa ser definido como uma colocation. Colocation é uma forma convencional de dizer as coisas em um determinado idioma. Então, para determinar se aquele bigrama era uma colocation, fiz um teste estatístico aqui, quadrado, utilizando o auxílio de tabelas de contingência e identifiquei nos discursos todos os bigramas que caracterizavam uma colocation. Então, o ensino médio é uma forma convencional de dizer alguma coisa na língua portuguesa. Reforma, previdência. Então, todos esses bigramas foram testados como colocations. E aí, olhando essas colocations de uma forma exploratória, por exemplo, os discursos do PT e do PSDB em 2016, uma inspeção visual não nos permite diferenciar se há uma convergência ou divergência. Pela inspeção visual, parece que PT e PSDB, embora com posições ideológicas diferentes, tinham mais convergência do que divergência. Então, inspeção visual não é suficiente para essa análise. nós precisamos fazer uma abordagem estatística. Novamente, pela estatística aqui, quadrado, aqui foi verificado, por meio das frequências, foram selecionados os 500 bigramas comuns aos partidos com as maiores frequências. Vejam aqui, por exemplo, o ensino médio apareceu em 2016, nos discursos do PT, 478 vezes, e no PSDB, 289 vezes, e assim por diante. Reforma da Previdência, 296 no PT, 260. Pronto, eu tenho aqui as frequências num e no outro caso, posso novamente fazer um teste aqui quadrado e verificar se há diferença estatística entre essas frequências. Esse daqui é o resultado de um exercício ainda, 2016, onde nós podemos perceber que, ao comparar discursos do PSDB e do PMDB, o teste aceitou como discursos similares. Quando eu comparei aqui PT, por exemplo, com todos os demais partidos, não houve similaridade do discurso. E aqui identificamos outra similaridade com o PSOL e o PCdoB em 2016. Aqui foi o primeiro teste do indicador que me fez acreditar que ele funcionaria. Este ano foi o ano do impeachment da presidente Dilma. Então, o discurso em torno do impeachment estava muito desencontrado até dentro do próprio PT, enfim, e da própria base governista na época. Por isso, talvez o discurso do PT não tenha encontrado similaridade no discurso até de partidos da própria base. Bom, se aquela ideia funciona, então eu poderia comparar discursos de partidos que formam a base, discursos entre partidos que não formam a base e entre os que formam e os que não formam. Quando eu comparo entre os que formam, são esses destacados em azul, onde eu simplesmente peguei como indicador o p-valor do teste quadrado. e, ao final, ao comparar um partido tanto com base quanto com não base, eu tiro a média daqueles valores p e encontro um indicador, um indicador de coalizão, um indicador de oposição, sendo que aqui oposição é um termo amplo, simplesmente aqueles que não compõem a base eu chamei de oposição, o indicador dos diferentes, quando eu comparo a coalizão com a oposição. Olhando isso ao longo do tempo, eu cheguei a este resultado aqui, onde o azul é o indicador de coalizão, o vermelho é o indicador de oposição, o verde é o indicador dos diferentes. Vamos olhar um pouco se esse indicador explica alguns fenômenos ou alguns acontecimentos políticos das respectivas épocas. Se nós olharmos inicialmente no indicador de coalizão, vejam que aquela ideia de Heisman, que a coalizão segue a lógica eleitoral, ela acontece aqui em todos os anos eleitorais. Em 2002, 2006, 2010, 2014, os indicadores de similaridade de discurso, como a coalizão fala, se eles estão falando de forma afinada, eles subiram, eles saíram de uma posição menor e foram para o maior, sempre, em todos os casos, nos anos eleitorais. Isso aconteceu também para o indicador de oposição, pelo menos em 2006, 2010 e 2014. Em 2002, isso não foi bem verdade, porque 2002 foi exatamente naquele momento em que o Lula vinha se despontando muito bem nas pesquisas de opinião, já se despontava como o candidato preferido e que seria eleito. Isso causou uma instabilidade na época, política, econômica, tanto que ele assinou aquela carta aos cidadãos, que foi uma espécie de acordo, ele e o Fernando Henrique, dizendo que ele se comprometeria, junto com o Fernando Henrique, estabeleceu uma política de enfrentamento à crise. Só que isso desagradou a base, por isso que a gente observa aqui até uma queda desse indicador de oposição. E lembrando que, nessa época, o Ciro Gomes também era candidato a presidente pelo PPS, se não me engano, e o Ciro era um dos críticos mais ferrenhos ao Lula naquela época. Então, não encontramos ali similaridade do discurso. Vejam que, quando o Lula aqui é eleito, no ano seguinte, se nós avaliarmos o indicador de similaridade, ele tem uma queda abrupta, muito em função dessa sequência que o Lula deu, a própria política que já vinha sendo desenvolvida na era FHC. Ele seguiu algumas políticas neoliberalistas, novamente desagradou a base. E isso o indicador encontra. Contra o discurso da base está desencontrado, o índice bastante pequeno de similaridade. Aqui vale lembrar que, na era FHC, eram quatro grandes partidos na coalizão, grandes partidos e partidos coesos. Já na era Lula, nós tínhamos aqui oito partidos, nove, sete, inclusive partidos bastante controversos, o BBB, Bala, Bíblia, Boi, enfim, com interesses muito diversos, e, certamente, era bem mais difícil equalizar o discurso. Aqui, em 2005, a gente vê o menor índice de similaridade. Lembrem-se que aqui aconteceu o mensalão. O importante é mostrar que a própria oposição aqui ganha um resgate de identidade e passa a falar as mesmas coisas. Acharam que o Lula ia sangrar e etc., mas a popularidade dele é muito alta. Novamente, ele é reeleito e o índice de similitude do discurso aumenta, o que se repete na outra eleição. Vejam que aqui todos falam mais ou menos a mesma coisa. Lula terminou o governo com 80% de aprovação e mais ou menos essa taxa de popularidade. Então, vejam que todos aqui falavam muito parecido. Nem a oposição ousava, na sua campanha, criticar o Lula, tanto que eles diziam vamos fazer mais e melhor. E, quando entra a Herodilma, novamente, nós identificamos uma discordância nos discursos das bases, o que foi marcante. A Dilma teve como característica exatamente essa falta do diálogo, talvez uma inabilidade política de conduzir as bases. e isso também aparece aí. Para fechar a minha fala, esse índice de identidade produziu resultados coerentes com fatos que marcaram a história política brasileira nesse período, 2001, 2015. Nós vimos que a dimensão ideológica se submete ao contexto eleitoral, nós vimos isso em todos os anos eleitorais, o indicador mostrou. E se nós aplicarmos o indicador, não dessa forma coletiva, como aqui foi apresentado, mas se aplicarmos para parlamentares individualmente, essa sim poderia ser uma forma de aferição da fidelidade partidária, e não só o fato único do parlamentar migrar ou não de partido. Bom, encerrei aqui, passei um pouquinho do tempo, menos de um minuto. Agradeço a oportunidade de apresentar esse trabalho. e o que, eu falo. eu falo.